Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio de Sims 4, eu peço desculpa antes de mais por um sábado não ter postado um vídeo, mas eu tenho cá a família que vem de fora e está a visitar Portugal e assim o meu fim de semana foi muito, mas muito corrido. Hoje é segunda-feira, eu pus um dia de férias e é isso que me vai permitir pôr os vídeos em ordem porque eu não gravei absolutamente nada, eu não gravei nada, 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 não fosse este dia de férias, eu não ia ter vídeos para durante a semana, é isso mesmo. Mas pronto, vamos começar com Sims 4 que é o que vai sair hoje, eu estou gravada de manhã para postar às 9 da noite. O que eu aproveito para fazer no fim de semana foi um vlog que já estive a gravar e vou postar também no canal e espero que gostem. Ficou pequenino porque foi gravado na rua e acabou por acontecer imensos erros, imenso ruído, tive também um problema do áudio não ficar sincronizado também com a imagem no início do vídeo, então tive ali que inventar umas coisas para conseguir aproveitar as imagens e para vos postar. Pelo menos para vocês terem uma ideia do que é que eu andei a fazer no fim de semana, pelo menos uma parte pequenina do meu fim de semana e espero que gostem. Vamos então ao que interessa, vamos jogar Sims 4 porque é para isso que nós estamos aqui neste momento, é para jogar Sims 4. O 7, isto é uma vergonha, está em cuecas na rua. Meu Deus, esta gente, esta gente, oh meu Deus. Então vamos começar com o 7 e o 7 há de fazer aqui alguma coisa que nós precisamos de dinheiro. Carreira, não vai sair do emprego, não, coisíssima nenhuma, programar. Vai fazer hacking, que é para ver se ele ganha algum dinheiro. O que é que a Mariana vai fazer? Mariana vai dar mimings ao seu arrebento mais novo. Vai, ah, será que está estragado? Não, não, então vamos pôr no frigorífico. Vamos pôr no frigorífico. Ai, se acudir de leve, vai brincar um bocadinho, não é? Vai brincar um bocadinho, vai alimentar. Não está suja, mas a seguir vai ficar suja, portanto, vamos lá. E como é que é? Como é que é? Como é que é? A que horas é que nós vamos trabalhar? Como é que isto anda? Portanto, ela hoje é quinta-feira, no jogo, para mim é a segunda. E vai começar às 10. E o 7? O 7 também vai trabalhar e começa daqui a 50 minutos. Ótimo, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. O que é que ela aqui tem? Meu Deus, o que é que lhe falta? Diversão. Ela tem que se divertir um bocadinho. Vai jogar. Ela a seguir já está a sair do computador para ir trabalhar, portanto. Jogar? Não, não vai jogar. Tu vais fazer hacking. Então. Ela precisa de fazer exercício. Ela precisa de fazer exercício. Vais ler? O que é que tu estás a ler? Ui, ui, que ele tem que ir trabalhar. Ele tem que ir trabalhar. E ela a seguir vai jogar. Vai aproveitar para jogar, porque ela tem que se divertir. Mas come, filha. Tu come. Tu come. Vai lá jogar. Então, comeste. Ah, limpara. Mas chegou a comer. Não dá para fazer mais nada. Ela comeu. E daqui a pouco vai trabalhar. E esta criancinha? Esta criancinha não dá para ver nada. A Luana? Nós não podemos ver nada na Luana. Vai trabalhar no duro ele. Só lhe faz a banca para ver se ele é promovido e terá dinheirinho cá para casa. Ai! Cresceu! Ai, Jesus! Cresceu! Cresceu! Eu não comprei bolo. Eu não fiz nada. Isto foi rápido. A infância. A criatividade sem limites. O desafio às regras. E os slicks lhe aguardam. Os slicks? Que a brincadeira comece. Ai, meu Deus. Então vamos escolher um traço e uma aspiração infantil. Eu não vos perguntei nada disto. O que é que vocês queriam? Borboletinha social. Não, por favor, não. Ah, ok. Quer conversar. Pensei que fosse tipo assim, Patricinha. Quer conversar com todo o mundo e fazer amigos. Parece-me bem. E já vi o gênio e já é uma delas era. Delas, não é? Dos outros filhos que nós tivemos tipo na outra série. Quer ser a criança mais esperta da escola. Ai, não. Isto também é demais. Também é demais. Eu nunca fui a mais esperta. Também nunca fui a mais burra. Era assim, em média. Esta sim quer ser ágil para brincar bastante. Prodígio artístico. Sonho em ter sucesso na arte. Parece-me bem. Parece-me bem. Vá. Devorador de livros. Amante de arte. De arte. De arte. Começamos bem. É de manhã. É de manhã. Perdoem-me. Amante de arte. Genial. Alegre. O que é que ela seja alegre? Sim, parece-me bem alegre. Alegre. Pateta. Preguiçosa. Não, por favor. Amante de música. Bondosa. Adora o ar livre. Quem é que me pediu para eu colocar que adora o ar livre? Mas acho que isso... Isso será no Sims 3, porque nós vamos mudar para a ilha paradisíaca e nada melhor do que adorar o ar livre lá. Ah, porque aqui não há nada para fazer o ar livre. Segura de si. Maligna. Glutona. Cabeça quente. Criativa. O que é que é criativa? Não. Estrofetida. Então, eles precisam... O que é que eu vou fazer? Alegre. Ela vai ser uma criança alegre e feliz. É isso mesmo que ela vai ser. Olha, ela é muito querida. Ela é muito querida e nós não temos... Oi, tão fofinha a brincar ao pé da mãe. E a mãe devia ligar mais um bocadinho, vá. Vamos lá parar aqui de jogar. Ai, meu Deus, que ela tem que ir trabalhar. Então, como é que a gente vai fazer com esta criança? Pode ficar sozinha em casa? Ela não devia ter ido para a escola. Ai, vocês repararam... Espera, espera, parou. Parou que eu não tinha reparado nisto. Ela é igual à mãe. Reparem só no cabelinho dela. Ela é igual à mãe. Meu Deus, que amor. Que amor. E aí, olha lá a mãe. Que gira. Então, ela não devia estar na escola. Ela devia estar na escola. Novo. Vá. Olha, ainda agora cresces, já vais fazer os trabalhos de casa. E a mãe já devia... De ir trabalhar. Então, vai lá trabalhar, mulher. Vai trabalhar. E ela devia estar na escola. Meu Deus. Ela, ela, ela devia estar na escola. Ir para a escola. Onde é que... Como é que ela vai para a escola? Como é que ela vai para a escola? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Está a faltar. Ai, já, ainda agora começou. Já se está a baldar. Ela ainda agora começou. Já se está a baldar. Boa. E agora, onde é que esta criancinha vai dormir? Esta criancinha... Ela tem que ir dormir em algum sítio? Como é que a gente vai fazer isto? Ai, 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 ai. Quem é que nós... Quem é que nós vamos assaltar? Porque nós não temos dinheiro nenhum. Nós temos que ir assaltar alguém. Olha, pode é começar já a praticar videojogos. Procurar arte. Ela já acabou os trabalhinhos de casa. E eu vou ajudá-los aqui. Elas agora têm muita coisa para fazer. Têm uma criança para cuidar. Então não há nada. Então vais praticar. Digitação. Vá. Força. O que é que ela encontrou? Adquiriu a habilidade motora. Olha, boa. Vá. Isto tudo, isto tem muita coisa. Vá. Isto tem muita coisa. Vamos já tudo apagar assim. E vai já começar a fazer hacking? Será que ela pode começar já a fazer hacking? Será? Será? Não há contas para pagar. O pai. A que horas é que o pai dela sai? Às 5. E deixaram-me esta criança sozinha? A sério? A sé... A sé... Isto, isto, sinceramente. Calma, criança. Ela não devia estar sozinha em casa. Onde é que anda o pai? Iêêêê! Quanto é que ele ganhou? Quanto é... Foi promovido. A limpador do módulo. Oh, meu Deus. Recebeu um bónus de 181. Nice! O seu próximo turno de trabalho é sexta-feira. Ok. Ao meio-dia. Muito bem. Muito bem. Ele foi promovido. Vai lá cumprimentar a tua filha. Revelar-se... Repreender. Não. Expressar admiração. Perguntar pelo dia. Tirarem uma foto juntos. Vamos criar... Beijar na bochecha. Ai, coitado. Vamos criar boas memórias, não é? De infância. Trabalhar no duro. Tens de ser promovida. Deixa o computador. Ouve o teu pai. Vai ouvir o teu pai. Não é pelo pai e pela mãe não estarem juntos que não tem que se respeitar. Ela é tão gira igual a mãe. Oh, vá. Amorosa. Elogiar o pai. Vai lá eleogiar o teu pai. Piada interna. Xingar não, por amor de Deus. É engraçado. Cita a personagem de desenho. Agora, Luana. Pode pressionar para falar em brinquedos falantes. Uau. Brincar. Pressionar para falar. O que é que ela quer? Conhecer uma pessoa nova. Conhecer a Mariana. Fazer uma amizade. Conhecer uma pessoa nova. Oh, meu Deus. Implorar para brinquedos novos. Vamos e vamos pedir brinquedos novos. Oh, pai. Vai lá, pai. Please, pai. Parece ser eu quando era criança. Ah, como é que ela vai pressionar o brinquedo para falar? Vamos lá ver. Vai aconchegar o pai? Então. Peguei. Está com você. Oh. Não percebi nada. Não percebi nada. Ah, ah. Sabe o que é que... A que horas é que ela vai sair? A que horas é que a Mariana vai sair? Ui, ui. Vai lá, filha. Vai à casa de banho. Vai à casa de banho. E vai tomar um banhinho. Ai, não, não. Pensativa. É melhor. Uma ducha pensativa. E a mãe vai sair a que horas do trabalho? A mãe. A mãe tem. Qual é que ela está fina? Ah, está quase. Está quase. Vamos convidar a nossa amiga para vir cá à casa. Ai, o pai também está todo sujo, credo. Temos de ter outra casa de banho. Temos de ter outra casa de banho. Oh, filha. Olha, vamos discutir estratégias de jogos com os nossos filhos. A Mariana é muito mais alegre. Muito mais alegre. Dar um abraço de chegado a alguém. Compartilhar ideias. É ao set que ela vai dar um abraço de chegado. Amigável. Um abraço de chegado. Quem é que aqui está a porta? Oh, o Enk. Enk, entra. Entra. Enk. Enk. Oh. Eles são tão gires como amigos. Enk, tu não me escapas. Enk. Vamos lhe mandar um beijinho. Vamos lhe mandar um beijinho. Contar-me a estar engraçada. Entusiasmar-se com o espaço. Vamos paquerar. Ai, não. Já não dá para fazer mais. Está bem. Vá, vá, vá. Desiste. Desiste dela. Desiste da soneca preguiçosa. Por amor de Deus. Tu, homem, tu fazes-te a vida que a gente precisa do dinheiro dele. Tu fazes-te a vida. Então, Giela, vamos aqui ver. Ai, ela morreu. Morreu. Olha, morreu. Ah. A Silvana. Convidar-o para passar tempo no loto atual. Vanda cá, Silvana. Amori. Amori, é dia de aniversário da nossa filha. Vem cá. A Silvana vai chegar logo. Opa, não, filho. Tu não me rejeitas. Tu não me... O que é que se... O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Tu vais ser meu. Ou melhor, dele. Dele. Vamos lá pôr esta... É que ele já gostou de nós. Ele já gostou de nós. Porquê é que ele agora não quer gostar de nós? Ai, não. Pera. 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 Não é ela. Não é ela. Ai, tu fazia disparates. Estou a fazer disparates. Primeiro beijo. Não, porque ele... Ele não estava a reagir bem. Tirar fotos juntos. Conhecera. Mariana, não estejas a interferir. Oh, meu Deus. Olha, filha. Vai arranjar isto. Vá. Reparada. Não temos dinheiro para pagar a substituição. Ah, entra. Entra, por favor. Convidar para passar a noite. Fica cá. Fica cá. Tu não te vás embora. Anda cá. Vem. Vem para aqui. Vem para aqui. Não incomodes aí. Não incomoda. Oh, epá. Tanta gente. Tanta gente. Isto é uma família... Isto é uma família gigante. Beijar. Então, mais escolhas. Romântica. Declarar amor eterno. É isso mesmo que nós vamos fazer. Vamos declarar amor eterno à Silvana. Ai, sete, sério. Ai, sete. Não tem... Vá substituir. Vá. Vá, vai lá usar. Vá. E vocês como é que estão? Vocês como é que estão? Abraçar romanticamente. Beijar. Propor. É isso. Vamos propor. Está pedindo. É isso. É isso. Vamos ver. Vamos ver. Sai da frente. Sete. Sai da frente. Vamos casar. Vamos casar. Vamos casar. Vá, vai. Vá, chão que tu és pesada. Vamos contar as novidades. Emocionar-se com o parceiro. Opa. O que é que é isto? É com esta. Fugir imediatamente. Vamos oferecer uma rosa. Vamos fazer uma posse sensual. Vamos beijar as mãos. Um beijo apaixonado. E fugir imediatamente. Vamos fugir as duas. E ficar aqui em casa. Vamos fugir, mas ficando aqui em casa. É isso que vai acontecer. Olha, olha, sete. Vai lá. Vai lá tomar um banhinho. Vai tomar uma ducha vaporosa. E o Wankton. Pena que eu não posso. Reparar. Nível 5 de carisma. É lá, marota. Marota. Vamos ter que mudar esta roupa à Silvana, por amor de Deus. Vamos ter que mudar esta roupa à Silvana. Uou. 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 Maluca. Maluca. Yeah. Esta criancinha já devia estar a dormir. Anda cá, bebê. Dormir. Está na hora de ires dormir. Vá. E então? Já casámos ou não? Espera. Já casámos ou não? Estou a perceber nada. Então. Final de contas. Como é que é? Noiva. Não casou. Plano. Não é planejar casamento. Nada. Não é planejar casamento. É fugir imediatamente. É isso. Filha, levanta-te. Onde é que tu vais? Levanta-te. Casa, mulher. Casa. 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 Estás a casar? Não estou a perceber. Estás a casar? Casa. Casaste ou não casaste? Está a trocar os votos. Casou. Casou. Este a dormir. Elas a casarem. O set rap ao ar. Clica em ok. Ok. Bora lá. Ai. Que episódio cheio de emoções. Isto são só emoções. Então. Então. Ah. Quanto é que vale a casa? Dinheiro. Quanto é que vale a casa dela? Não sei se eu não... Será que eu estou a fazer disparatos? Meu Deus. Vender todos os móveis do lote. Ok. Será? Onde é que ela mora? Eu também não sei onde é que ela mora. Não está no mundo no momento. Ai meu Deus. Willow Creek. Ai meu Deus. É pior. Ela não está no mundo. Se ela não está no mundo. Ela não tem casa. Deve ser isso. Vender. Ela não tem casa. Não está no mundo no momento. Oh meu Deus. Ainda precisa ir buscar alguém que não tem casa. Não tem casa. Ai meu Deus. A sério. Como é que ela não tem casa? Ela não tem casa. Ela é pobre. Nós vamos buscar uma pobre. Como é que nós vamos buscar uma pobre? Pobre. Não gostei. Pobre. Oh pronto. Já foi. O que é que agora a gente vai fazer isto? Como é que a gente vai fazer isto? Meu Deus. Mapa. Onde é? O Enk mora ali? O Enk mora ali? Não. Não é isso. Ah. O Enk mora. O Enk mora ali. A gente tem que morar para a casa do Enk. A gente tem que morar para a casa do Enk. Ai Enk anda cá filha. Anda cá que eu vou vestir em ti. Levanta-te sete. Levanta-te homem. Levanta-te. O Enk é o quê? Estou indo até nicas. Vai levanta-te. Levanta-te. Vai as palmadinhas no rabo. Vê se ele se mexe. Ai meu Deus. Onde é que ele vai dormir agora? Isto está mal. Isto está muito mal. Está para se levar a dormir. E o sete não tem lugar. Coitado. Coitado. Sete. Tiraram-me uma seneca preguiçosa. Coitado. Espera lá. Espera lá. Espera lá que não vai já fazer isso. Espera lá. Que aí. Ui. O Enk é um borracho. O Enk é um borracho. O Enk é um... Ui. Ui. Que borracho. Que borracho. Ai o Enk é extrovertido. Ui. Deu por cima é extrovertido. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que excelente partido. Que excelente partido. Meu Deus. Conversar sobre... Abraça mais uma vez. Discutir interesses. Espera um bocadinho mais devagar. Senão fica aqui. Uuu. Fica aqui zonza. Vamos revelar um segredo profundo. Vamos dizer que estamos apaixonados. com a minha mãe. Ah. Bebs e Nikoi. Ui. 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 Que meu Deus. Que ele é lindo. Será que vá. Ai ai ai. Ai meu Deus. Que ele está com o coração partido. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Que ele está com o coração partido. E vira um peixinho ali ao fundo. Ui. Lá vai ele. Ai meu Deus. Ai 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 ai. É romântico. Segurar as mãos. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Ui 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 ui. Ui ui ui. Perguntar sobre o dia. Mais escolhas. Romântica. Perguntar se é solteiro. É. Eu já sei que é. Não interessa. Mas se eu não quero já. Paquerada. Vá. Vamos com calma. Vamos com calma. Com calma. Ele é solteiro. Eu sabia. Uou. Ui. Ui ui. Tornar-se melhor amigo. É assim que se chega lá. É assim que se chega lá. Apontem isso. Isto é um ensinamento para a vida. Ai ai ai. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa? Recuperação suave. Pronto. Já me deu um fora. Já me deu um fora. Amigável. Conversa profunda. Paquerar. Não vai ajudar. Notícia ruim. Coisíssima nenhuma. Romântica. Confessar atração. Ai. Ai. Vai cair. De cu. Vai cair de cu. Pum. Querem ver? Ya. Vá. Vá. Tchau Hank. Não é hoje. Não é hoje. Vá. Vai tirar uma soneca aqui que ele coitado nem tem onde dormir. Ele nem tem onde dormir Coitadinho Bem amigos Hoje ficamos por aqui Mas a Mariana já casou com a Silvana Falta o set com o Hank E eu quero aquela casa do Hank Eu quero a casa do Hank É isso que eu quero Espero que vocês tenham gostado amigos Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso apoio Eu conto com o vosso apoio E isto O Hank está a ser difícil O Hank está difícil Mas o Hank vai ser do set Porque eu quero E quando eu quero tem que ser Amigos espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso apoio E voltem para o próximo vídeo também Obrigada adeus